Se sua vida não é o que deveria ser, experimente dizer a verdade. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma Hashtag Live do Brigado. A de hoje é a número 34, né? E eu vou falar de um texto, na verdade eu vou falar de um tema. E aí o texto, ele também esbarra nesse tema, tá? E eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, caso você esteja assistindo gravada essa live, beleza? E também, se você quiser participar ao vivo comigo, você não tá ao vivo aqui, tá assistindo gravado, né? Você precisa participar do meu canal no Telegram, link também tá aqui na descrição, caso você esteja assistindo gravado. Tá ao vivo aqui comigo, clica aqui depois, vai lá e entra, porque eu mando áudios exclusivos, aviso de lives, aviso de conteúdos novos e por aí vai, certo? Então participe do canal do Telegram. Mas vamos direto ao tema, que é, se sua vida não é o que deveria ser, experimente dizer a verdade. Essa frase, ela não é minha, essa frase é do Jordan Patterson, certo? Inclusive uma galera entrando aí já, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, essa frase, ela é do Jordan Patterson, tá? Inclusive, esta frase, ela é de um capítulo, né? Deste livro aqui, ó, 12 Regras pra Vida, que é um livro que eu tô abordando no meu projeto Reflexões. E a regra, se eu não me engano, é a regra 7. Deixa eu só ver aqui qual regra exatamente é. A regra 8. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Então, se você é assinante do Reflexões, que inclusive tá com dois planos promocionais aí, tá? Já tem essa aula disponível lá dentro, onde eu falo, eu me aprofundo muito, uma aula de mais de uma hora sobre esse tema. Mas eu quero falar de uns pontos importantes aqui também, beleza? Vamos lá então, ó. Primeira coisa, vamos entender, pra gente explorar um pouco mais, a importância de ser... Ah, mas agora, enquanto eu estou assistindo... Oh, legal, hein? Então, notícia de live, assistindo o vídeo meu, pausa o vídeo que você tá assistindo e vem aqui pra live então. Bora lá. Ó, então primeiro eu quero falar sobre a importância de ser verdadeiro, né? Ah, a frase até que eu coloco, que é uma frase também do Jordan, que é a seguinte. Quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Essa frase, ela é tão poderosa, que até agora eu ainda tô, vamos dizer assim, tentando me aprofundar no conceito dela. Eu acho que é uma frase que eu vou rever, 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 e cada vez mais eu vou entender nuances dessa frase, né? Mas qual que é o ponto então? Vamos lá. A importância de ser verdadeiro. Eu escrevi um texto agora no Instagram, agora não, essa semana, né? Que é a seguinte. Uma conversa composta de verdades, honestidade e compreensão é tão rara que você deve aproveitar imensamente cada segundo quando acontecer. Então agora eu convido você a lembrar de uma conversa onde houve verdade, onde houve sinceridade, onde houve troca mútua, onde você pode falar o que você pensa, onde a outra pessoa pode falar o que ela pensa, onde ambos se escutaram, né? Tente lembrar aí de uma conversa neste nível de inteligência e sabedoria. Eu sei, é muito difícil a gente encontrar. Inclusive coloco ali que é algo raro. Por isso nós devemos aproveitar cada segundo quando acontecer, certo? E isso é o primeiro ponto da importância de ser verdadeiro, de sermos verdadeiros, né? Certo? Então, e se conecta exatamente com o tema da live, que é, se a sua vida não é do jeito que deveria ser, experimente dizer a verdade. Nessa aula, inclusive, que já está disponível no Reflexões, eu me aprofundo muito em relação à decisão que o próprio Jordan Patterson teve que tomar em relação à sua própria vida, né? Em dizer a verdade. E aí ele mostra casos ali onde ele teve com os seus pacientes ou até com pessoas que não eram pacientes, mas que estavam em situações, por exemplo, de insanidade, né? Onde ele decidiu dizer a verdade e o resultado daquilo. Então eu me aprofundo nisso na aula, né? Então o que você deve compreender, por exemplo, na tua própria vida, é que muito do que acontece nela está ligado à forma como você lida, obviamente, mas à forma como você se comunica. Quer um exemplo básico? A gente pega muito a importância do ser verdadeiro e até nos comentários do próprio texto, muito tipo de... em dois conceitos básicos, né? Ah, quando eu digo a verdade eu ofendo alguém, né? Ou, por exemplo, quando as pessoas, sei lá, me dizem a verdade, elas estão sendo arrogantes, elas não sabem dizer a verdade, a sinceridade delas vai contra e tudo mais, né? Vamos lá, primeira coisa, a importância, a maior importância de ser verdadeiro, a maior importância de dizer a verdade, é que você se torna uma pessoa mais corajosa em lidar com o que de fato a vida é, certo? Então esse é um dos maiores segredos. Por quê? Porque imagine só, de forma bem hipotética, tá? Você vai lá, tá? Você vai para uma entrevista de emprego. Aí você, extremamente esperançoso, esperançosa, vai nessa entrevista e se dá mal. Algo que acontece. Você vai lá e se dá mal. O que que acontece? Naquele momento, você tem a decisão de definir o que você irá dizer para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu pai, para a sua mãe, para quem quer que seja, né? E provavelmente, geralmente o que nós fazemos, para evitar que as pessoas sopram ou para encarar, não encarar, aliás, a realidade, para evitar que nós sopramos, a gente maqueia a parada. A gente fala que, ah, então fui lá, mas não era bem o que eu queria, né? Na verdade, eu percebi que no meio da explicação da pessoa, que não estava muito alinhada com os meus valores e tudo mais. O que que acontece aqui, né? A gente começa a manipular o mundo, manipular a verdade, manipular o que de fato aconteceu. Para que nós, e a real é essa, né? Muitas vezes a gente pensa assim, pensando, ah, vou proteger quem eu importo, mas a real é que muitas vezes a gente está protegendo nós mesmos do que de fato aconteceu, né? Afinal de contas, até uma frase muito legal, também do Jordan Peterson, é quando a gente não define o sucesso, a gente também não define o fracasso. Logo, quando o fracasso acontece, eu não necessariamente sinto que eu fracassei. Porque não há definição, apenas uma experiência, né? E tenha sua inteligência na experiência, mas não é o foco aqui, tá? Então eu não vou entrar nesse caminho. Mas o ponto fundamental é que nós manipulamos a verdade, manipulamos as questões, manipulamos as palavras, muito mais para nos protegermos das verdades do que para proteger os outros das verdades. Então, a gente não tem muito agora, inicialmente, não tem que olhar para se é arrogante, ou se minha verdade faz a pessoa sofrer ou não, ou se a sinceridade, ah, mas eu não sei ser sincero, porque quando eu falo eu me sinto, eu sinto que eu sou sem noção, que eu sou grosso e tudo mais. Não, não, peraí, calma lá, você está indo, é como se você, por exemplo, não soubesse correr, né? Você só engatinha, você não sabe, você está preocupado, aliás, você só engatinha, você está preocupado em como que eu corro. Peraí, você não sabe nem andar direito, como você está preocupado do como você corre, né? Então, volta, dá uns passos atrás e compreenda que, na verdade, você está sendo falso, geralmente, com você mesmo. Então, a importância de ser verdadeiro, ela começa na compreensão de que a minha vida e os resultados que eu colho na minha vida estão vinculados a como eu me comunico. E se eu me comunico de forma falsa, se eu me comunico de forma manipuladora, se eu me comunico de uma forma que eu falo, ah, não, mas peraí, não é bem assim, e não foi isso que aconteceu especificamente, e eu vou tentando proteger o meu ego, eu nunca enfrento a situação. E você pode, muito bem, por exemplo, que nem, você pode ter um relacionamento abusivo, você pode ter uma amizade ruim, você pode ter diversas situações na sua vida as quais você fica assim, ah, mas, puta, não, deixa quieto, não vale a pena me esforçar agora, ou não vale a pena eu brigar por isso, ah, isso é muito pouco, ah, não, eu sou uma pessoa da paz, eu não vou entrar nesse conflito, não vou entrar nessa questão, né? Ou, muitas vezes, você não vai enfrentar determinada situação que você precisa enfrentar porque você tem medo do resultado, e aí você fala, ah, não, não é que eu tenho medo do resultado, é que, na verdade, eu acho que não vale a pena, eu acho que é algo que já passou, é algo que já foi, né? E tudo isso são mentiras que vão compondo a sua vida. Só que aí, vou colocar de forma bem intensa mesmo, que é a seguinte, tá? Quando mais você faz isso, mais você quebra o seu caráter, mais covarde você se torna, mais fraco você se torna. Imagina uma vida que é baseada em mentiras, que é baseada em falsidades, que é baseada em você não ter a coragem de simplesmente olhar, olhar-se no espelho e dizer a verdade pra você. Como você tá preocupado ou preocupada se você sabe dizer a verdade pro outro, se você não diz a verdade nem pra você? Agora, o inverso é, quanto mais você diz a verdade, quanto mais você olha praquilo que aconteceu e fala, que merda, eu fracassei, eu queria muito aquilo, mas aquilo não deu certo. Por que que eu queria aquilo? O que de fato eu fiz pra que eu não merecesse aquilo naquele momento? O que realmente aconteceu? Quando você confronta as coisas com a verdade da situação, a sua vida se fortalece. Agora, um ponto fundamental da importância de ser verdadeiro, é que a gente conecta já, tudo que eu falo, seja o Tiago, seja outras pessoas, vai fazer você mais feliz. E não necessariamente isso acontecerá. Então, quando você mente sobre a sua vida, você, na verdade, imediatamente, você sente ali um certo alívio, uma certa felicidade. Mas isso é falso, isso é frágil. Logo, você precisa, na verdade, entender que muito do que você, seja aprendendo comigo, com livros ou com qualquer outra pessoa que seja, muito do que você aprende, na verdade, é pra que você sofra, pra que você aprenda a sofrer, pra que você aprenda a viver, pra que você aprenda a experimentar e experienciar a vida como ela, de fato, é. E não pra que você fuja, sacou? Então, a importância de ser verdadeiro, ela não vai fazer você mais feliz, pelo menos, não no início. Se ela vai fazer no futuro, é outra história, e eu não vou me aprofundar a tal ponto, porque a gente tem que ir muito longe. Vamos, primeiro, olhar pra essa primeira camada, que é a de ser verdadeiro. E não sobre a consequência, seja, ah, não, mas se não vale a pena, eu vou continuar mentindo. Que assim seja, continue quebrando seu espírito. Que eu garanto, com certeza, aí sim, você não será feliz. Porque, com certeza, quanto mais o seu espírito e sua alma quebram, tá? Quanto mais o seu caráter quebra pra você, mais infeliz você é, por mais que você minta e sinta um certo alívio imediato. Agora, quando você é verdadeiro, talvez, você não seja feliz por um bom tempo, mas eu garanto que é o caminho certo. E esse é o principal ponto da importância de ser verdadeiro. Beleza? Segundo ponto, a dificuldade em ser verdadeiro. Aí agora, a gente pode olhar um pouco mais pra essa questão da conversa, pra questão da troca em relação à verdade. Até porque é muito vinculado ao texto que eu escrevi, certo? Que é, uma conversa composta de verdades é rara, por isso aproveite cada segundo. E aí entra na puta da dificuldade de ser verdadeiro. Mas, qual que é a questão? Então, ah, Thiago, eu vi assim, ah, puta, eu sou muito sem noção quando eu sou verdadeiro, né? Quando eu falo a verdade. Ou, por exemplo, sei lá, as pessoas são muito grosseiras quando elas dizem a verdade. Vamos lá, primeira coisa, fundamental, entenda a importância de ser verdadeiro. E pratique. Falar a verdade não é uma decisão que faz com que você seja ótimo em fazer isso a partir do momento que você decidiu fazer isso. Tá? Entenda que, assim, 99% das coisas que acontecem na nossa vida estão vinculadas a uma habilidade, né? Imagina, você acha que, por exemplo, eu, eu, Thiago Brigato, por mais que a minha intenção fosse maravilhosa no primeiro vídeo que eu gravei, tinha a mesma dicção, tinha a mesma postura que eu tô tendo agora com vocês aqui? É óbvio que não. Tanto que, na verdade, nem era ao vivo. Olha só, hoje, a coragem que eu estou tendo no sentido do meu conhecimento porque eu entro ao vivo pra vocês aqui, certo? Eu entro ao vivo. Se eu falar alguma besteira, tá aqui, vocês estão vendo já, sacou? Então, eu hoje me sinto preparado e falo de fato a minha verdade com muito mais coragem do que antes quando eu me sentia muito mais meu Deus, o que será que as pessoas vão pensar e tudo mais? principalmente que eu não tinha essa liberdade e não tinha essa habilidade, certo? Agora, qual que é a questão, então, fundamental? É uma prática ou uma habilidade, beleza? Entendendo a importância de ser verdadeiro, você pratica melhor essa arte aí. Agora, a dificuldade em ser verdadeiro, né, que a gente olha, puta, sou muito sem noção ou as pessoas são muito, sei lá, elas me ofendem ou elas não sabem dizer a verdade, vamos lá. Primeira coisa, se você é muito sem noção, entenda que o que eu estou dizendo aqui, tá, não é que a partir de agora você vai sair aí da sua casa, né, e aí você vai pegar, vai passar, sei lá, na tua portaria, falar, opa, bom dia, nossa, sua camisa está horrível hoje, né, aí você pega e passa, ah, tudo bem, nossa, não, não está tudo bem, porque hoje, sei lá, eu tive diarreia quando eu acordei, não é isso que eu estou falando para você dizer, não é isso que eu estou dizendo, ou melhor, que eu estou falando para você ser, tá, não é uma pessoa que fala desconcertadamente sobre as coisas, sobre tudo, que opina, inclusive, hoje, eu acabei de postar um vídeo, ou um texto, falando sobre a habilidade de não opinar, quando você não sabe, né, porque imagina só, vamos supor aqui, por exemplo, que eu pegue e olho para alguém e eu acho, puta, essa pessoa está vestido mal, ela está vestido mal, eu não gostei da roupa que ela está usando, peraí, quem diz que isso é verdade? O conceito de beleza é extremamente relativo, se ele é relativo, muito provavelmente, essa pessoa está se sentindo bem vestida daquela forma, se ela está se sentindo bem vestida daquela forma, ela já tem uma outra energia, se ela tem uma outra energia, muito provavelmente, ela se torna uma pessoa mais bela, e se ela se torna uma pessoa mais bela, quem sou eu para dizer que ela não está bela? Então, entenda uma coisa, dizer de forma disparada não tem nada a ver com ser verdadeiro, tá, não tem nada a ver com ser verdadeiro, agora, é óbvio que na sua convivência, na sua experiência de vida, você vai ter que, vamos dizer assim, você vai ter que, como eu posso dizer, você vai ter que começar a entender, a solucionar esse dilema do ser verdadeiro, por quê? Porque eu, Thiago Brigato, eu tenho uma outra experiência, convivência e vivência, então eu tenho outros amigos que não são os mesmos que você, eu tenho outras pessoas, eu tenho outro trabalho, eu tenho uma outra questão, certo, até porque, tem todo jogo, traquejo social, e você precisa aprender a lidar com isso, mas uma frase, para que a gente pegue, porque eu gosto do seguinte, eu não gosto de chegar aqui e falar para você, então é difícil, se vir aí, eu gosto de dar pelo menos um norte, para que daquele norte você possa se explorar e tudo mais, e uma das frases que é, para mim, uma das bússolas deste ponto da dificuldade em ser verdadeiro, é o próprio título da regra, que é, diga a verdade, ou pelo menos, não minta, né, então, escolha dizer a verdade, mas não necessariamente, abra a boca, quando você não for solicitado, tudo bem, então, essa é uma decisão, e aí você vai adaptando, você vai entendendo, puta, falei merda ali, falei besteira ali, caramba, quer saber de uma coisa, eu entendi que eu falei ali a minha opinião, mas a real é que eu nem tinha uma opinião formada, eu só falei o que veio na minha cabeça, então, por exemplo, ser verdadeiro, nesse quesito, pode ser o que? Falar, olha, eu não sei exatamente o que eu posso te dizer agora, então, eu vou refletir sobre isso, e se você ainda se interessar pela minha opinião, mais tarde eu te falo, o que eu acho, olha só como você está sendo verdadeiro, você não está mentindo, e você não está sendo uma pessoa chata, arrogante, ou sincera ao extremo, tá? Agora, ah, Thiago, e quando as pessoas me dizem a verdade, e tudo mais, certo? Agora é uma questão fundamental, nós queremos muito o seguinte, a gente quer que as pessoas parem de fazer as coisas, do que nós nos fortaleçamos, certo? Então, eu não quero ser mais forte, eu quero que a pessoa pare de fazer aquilo lá, porque aquilo é injusto, aquilo é feio, e tudo mais, pô, pera aí, vamos lá, primeiro, as pessoas não vão parar de ser arrogantes, e idiotas, e o que quer que você acredite que tenha algum problema aí na sua convivência, não vão parar, se tal pessoa parar, outra aparecerá, e será, quiçá pior do que aquela que você reclamava antes, logo, a solução aí, é, se torne uma pessoa mais forte, então, aqui nesse quesito, mais uma vez, você vai precisar tomar uma decisão, que é algo até que eu já abordei em outros textos, que é a seguinte, quando alguém te disser, te disser a verdade dela, primeiro, não quer dizer que isso seja a verdade, é o mesmo exemplo da beleza que eu te disse agora, você falar que a pessoa está feia, não quer dizer que ela esteja feia, certo? Logo, entenda que uma pessoa te dizer algo, como verdade, não torna aquilo necessariamente uma verdade, porque você não sabe nem a intenção, que aquela pessoa talvez tenha, mas aquilo permite, que você com mais informações, entenda, quem é essa pessoa, o que de fato ela pensa, quais são as possíveis intenções dela, e também entenda um pouco mais sobre você, porque imagina, quando alguém, por mais que a pessoa lá, chegue e fale uma mentira para você, certo? Você não sabe se é mentira, ela fala que é verdade, mas ela fala, ah, você é uma pessoa incompetente em tal coisa, aí você se ofende, como você tem a coragem de falar isso para mim, e tudo mais, mas peraí, olha só que interessante, não sei se a pessoa está dizendo a verdade, ou não está, mas aquilo me doeu, por que aquilo me doeu? Olha a oportunidade de eu me tornar uma pessoa mais verdadeira comigo mesmo, né? Então entenda que assim, é horrível, é horrível, tem pessoas que vão ser cruéis, tem pessoas que vão ser cruéis, postei agora no meu Twitter, acho que a maior tragédia, a tragédia mais difícil da gente lidar, é com a maldade do ser humano, com a maldade deliberada, com a maldade intencional do ser humano, a capacidade de fazer o outro sofrer de forma intencional, isso é muito difícil de lidar, certo? Agora, o ponto fundamental, é que isso infelizmente não se erradicará da terra, infelizmente, então eu vou ter que o que? Aprender a ser mais forte, logo, mesmo que aquela verdade doa, ou que não seja verdade, eu tenho a oportunidade do que? A oportunidade de ser mais verdadeiro comigo mesmo, então, há muitos anos atrás, eu escrevi, eu gravei um vídeo, falando sobre qual é o seu ponto fraco, né? Que é, quando as coisas acontecem na sua vida, você tem a oportunidade de entender, qual é o seu ponto fraco, então, quando uma verdade aleatória dói, você tem a oportunidade de entender, qual é o seu ponto fraco, agora, se você não aguenta o tranco, você vai fazer o que? Você vai falar assim, para de falar isso para mim, você vai repreender, você vai ficar bravo, você vai ficar brava, e aí, o que vai acontecer? teu pai vai parar de te dizer a verdade, tua mãe vai parar de te dizer a verdade, seu filho, sua filha, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, qualquer pessoa que seja, por quê? Porque você se irrita quando alguém te diz a verdade, certo? Então, quanto mais você permite que as pessoas falem, e aí, é uma estratégia social, mais você tem a oportunidade de aprender sobre você e sobre a outra pessoa, então, aguenta o tranco, mas, o ponto é fundamental aqui, é uma decisão, você pode não gostar, e falar que essa bedane-se, eu quero viver no escuro, e assim seja, é uma decisão sua, tá errado, não tá errado, não sei, a vida é tua, as consequências também serão, agora, o que eu, Thiago Obrigato, faço, é aprimorar a minha habilidade cada vez mais, para ouvir a verdade, fazer aquela pergunta que dói, que a resposta dói, ou que eu tenho a possibilidade de falar, velho, eu vou te fazer uma pergunta, muito provavelmente vai doer, mas eu vou ter a oportunidade, falei até numa aula, há um tempo atrás, eu, junto com dois amigos meus, que eu confio muito, eu virei para eles, eu falei assim, eu quero que vocês sejam brutalmente honestos, no que eu vou perguntar para vocês, ó, seguinte, o que vocês falariam de mim, se eu não estivesse aqui agora, fiz essa pergunta para eles, e acredito eu, que eles foram brutalmente honestos, me falaram coisas, que eu não tinha percebido até então, eu rebati qualquer coisa, que eles falaram sobre mim, não, porque isso faria com que eles parassem de ser honestos comigo, então eu deixei eles falarem, não rebati nada, e nem dei a minha opinião ao final da conversa, eu simplesmente deixei que eles fossem brutalmente honestos, sobre como eles me percebiam como, como eles percebiam Tiago Brigato, como eles me percebiam como pessoa, e eu amei ouvir tudo aquilo lá, depois eu refleti, tomei as minhas decisões, é óbvio, a vida é minha, eu tenho esse direito, mas naquele momento, o meu objetivo era ouvir a verdade deles, então entenda que, e óbvio que algumas coisas ali, no momento eu falei, putz, que pena, que não é isso, e na minha cabeça, mas eu não, calava a boca do meu monólogo interior, e olhava para eles, para ouvir, e perceber a sinceridade deles, então, é uma decisão, tá certo? Logo, o que é verdade, o que é ser verdadeiro, aplique esses dois conceitos, e vá adaptando, vá entendendo, a nuance, do que é, e do que não é, certo? E, se você quiser, que eu pegue na sua mão, e faça isso com você, entra para o Reflexões, porque eu estou quase terminando, de abordar este livro, magnífico, 12 Regras para a Vida, tenho uma aula de mais de uma hora, sobre esse tema, onde eu falo, do que o Jordan Patterson fala, e ainda explico, o que ele fala, e ainda explico, a partir da minha própria opinião, e de verdade, hoje até postei no Stories, o comentário, de uma das assinantes, que fez assinatura ontem, ela assistiu o capítulo 1, e o 2, do 12 Regras para a Vida, e ela já fala, que está tendo, uma outra, outra visão, assim, uma outra visão total, do que? Do autoconhecimento, da sua evolução em si, então as vagas estão abertas, não estou fazendo essa live, para vender não, realmente estou fazendo essa live, porque eu acho pertinente, tudo que eu disse, você já tem total condições, de fazer por si, a partir dos princípios, que eu expliquei, agora é claro, se você quer se aprofundar comigo, eu acredito, que é meu dever, te avisar, que as vagas estão abertas, tem dois valores promocionais, e você pode entrar agora, no Reflexões, para aprender, no core, junto comigo, sobre temas como esse, e outros, que são divisores de água, na minha vida, certo? E eu quero muito também, que sejam nas suas, beleza? Beleza? Então é isso, deixa nos comentários também, o que você achou, vai ser verdadeiro ou não vai ser? Eis a questão, e como eu sempre digo, mais poder é mais controle, grande abraço, e até a próxima.